Olá, meus chiqueiros! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na nossa aulinha de natureza, nós vamos começar um novo conteúdo, que são os animais. Nós vamos conhecer um pouco do mundo animal, tá certo? Os animais, o que eles são, Tia Lili? Eles são seres vivos. Isso, porque assim como o ser humano, eles crescem, eles nascem, crescem, eles reproduzem e eles morrem. Quando eles ficam bem velhinhos, é a hora dele dar tchau, né, gente? Isso mesmo. Aí, hoje, nós vamos conhecer alguns animais. Não dá para ter ele trazer todos os animais, porque são muitos, não é? Mas, eu vou trazer alguns, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o cachorrinho. Olha só o cachorrinho ruim do osso, que ele gosta tanto. Temos também o gatinho. Miau, miau, miau. Temos o jacaré. Desse, a gente tem que ficar longe, né, gente? Porque ele é perigoso. Temos também o tigre. Esse também tem que ficar longe, viu? Porque ele é muito perigoso, é muito fofinho, parece um gatinho, mas temos que ficar longe dele, tá certo? Temos o elefante. Como é que o elefante faz? Não é? Com a tromba dele? Mais ou menos esse som que ele fez. Temos também o coelhinho. Nho, nho, nho. Coelhinho come bastante cenourinho, não é? E que ele vai trazer por hoje, por último, o macaquinho. Isso mesmo, que pula de galho em galho, que apronta muito na floresta, não é isso? Mas não só existem esses animais, existem muitas espécies, que a gente vai conhecer no decorrer das nossas aulas, tá certo? Agora, para a gente se animar um pouco, quitar um pouco de música. Então, solta o som, DJ! Vamos imitar os animais, tá certo? Ouve direitinho para imitar. Imitando os animais, imitando, imita uma aranha. Como é que a aranha faz? Faz com a mãozinha. Ela vai subir na parede, né, gente? Imitando os animais, imitando. Imitando os animais, imitando, imitando um leão. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ouve a música, coloca a música aí para eu dançar com o papai e com a mamãe. E se diverte bastante. E essa foi a nossa linha de natureza de hoje, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.